Não! Não, não! Rápido! Rápido! Fala galera, beleza? Aqui é o Renaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, tô aqui com vocês Começou o vídeo só eu e você, você e eu Porque eu quero contar pra vocês uma ideia maluca que eu tive Eu acho que todo mundo que tá vendo esse vídeo já dormiu alguma vez na vida E acredito que gosta de dormir Pois é galera, o desafio que eu queria propor pros meus amigos hoje é simplesmente esse Dormir! Sim! Dormir! Se saiu da cama, perdeu o jogo É uma ideia meio maluca, mas eu acho que vai ser um desafio legal Por quê? Porque eu vou chamar meus amigos, todo mundo vai deitar na cama O último a sair da cama vence E eu vou propor pra eles, galera, mil reais pra fazer essa brincadeira Ou seja, eu acho que eles vão aceitar Imagina você receber mil reais pra dormir Não pode levantar pra ir no banheiro, não pode levantar pra comer, não pode levantar pra beber água Não pode levantar pra fazer nada Eu inclusive, ó, já arrumei a cama deles, olha só Já coloquei a cama de todo mundo que vai participar desse desafio aqui Eles só não sabem que vão participar desse desafio ainda Mas ó, quatro camas Preciso agora de achar quatro participantes além de mim, né? Quer ver, ó? Larissa, Brenner Oi? Vocês estão com sono? Eu não, tô bem animada, inclusive Boaça! Eu vou propor um desafio pra você Que você vai ter que simplesmente ficar deitado numa cama E se você vencer, você vai ganhar mil reais Eu já ganhei Mil reais pra ficar deitado Eu já ganhei Você anima? Eu vou ficar deitado na cama Ah, para só Mas é só deitado na cama Não pode sair, não pode fazer mais nada É deitar e acabou Bom, gente, já arrumei aqui o primeiro participante Brenner, tem quatro camas aqui Escolha a sua Que agora eu vou atrás de mais participantes Porque depois eu vou explicar as regras completinhas, beleza? Posso dar um beijado? Se você quiser, pode Ah, meu Bom, deixa eu ver aqui Tem uma outra pessoa aqui na cozinha Eu acho que eu vou propor um desafio pra ela também E aí, Biel? Biel, é o seguinte Eu vou ser curto e grosso com você Tô te propondo um desafio Que você vai ter que simplesmente ficar deitado na cama O máximo de tempo que você conseguir Se você vencer, você ganha milzão Milzão? Você quer participar? Lógico que eu quero Então vem aqui Milzão? Deixa o copo aí Deixa o copo aí que não pode levar água pro desafio, não E aí? Aqui temos quatro camas Escolha uma cama Eu quero ficar do lado do Brenner Vai lá Vai lá que eu vou atrás de mais participantes E já já eu volto pra contar as regras pra vocês Já arrumei dois participantes Falta mais um A Larissa não vou achar mais pra esse desafio, não Porque eu acho que ela não vai animar, não Vai ser uma pessoa que eu acho que vai Camarada, já tá dormindo Olha Eu acho que vai ser os mil reais mais fácil pra ele Porque ele parece que tá com sono Acho que ele ficou a noite inteira editando vídeo Nicos! Você quer dormir? Eu já tô dormindo, sabe? Pera, Nicos Pera, pera Eu tenho uma notícia boa pra você Você já tá dormindo Você já tá com sono, certo? Por que você não dorme lá embaixo Fazendo um desafio comigo? É basicamente ganhar dinheiro pra dormir, cara Eu vou com uma condição Você me levar pra lá Viu? Aí eu vou Ai, vamos lá Eu quero dormir Não! Não! Você falou que quer participar dessa É mil reais pra dormir Mil reais quero! Mas eu não quero andar Bom, gente Já reuni os participantes desse vídeo Como vocês podem ver Todo mundo já tá nas camas Deitado A partir de agora Quem sai da cama Perde Lembrando que a gente acabou de almoçar Ou seja, tem a tarde inteira pela frente Depois tem a noite Depois é outro dia Então assim A gente vai ver Quem vai conseguir ficar mais tempo aqui no colchão Eu espero que vocês Já tenham ido ao banheiro Porque a partir de agora A gente vai passar longas horas Deitado na cama Antes do desafio começar pra valer Eu já queria pedir pra você Que tá vindo nesse vídeo Deixar o seu gostei Vamos tentar bater nesse vídeo 100 mil likes, galera Batendo 100 mil likes Eu trago a parte 2 Desse desafio de resistência Todo mundo preparado? Vamos começar o desafio? Preparado É... Tem um problema O meu pé ficar pra fora da cama? Hum... Não, isso aí Infelizmente o colchão Não cresce mais Porque você é grande Isso não pode sair do colchão Vamos deitar aqui então Ah, Reinaldo Eu amei esse desafio Dormir, velho Que maravilha É, Biel Dormir realmente é bom Quero ver se você vai querer dormir Depois que acabar esse desafio Agora é só esperar o tempo passar Não sei quanto tempo tem Que nós começamos esse desafio Só sei que eu acho Que eu sou o único Que não consegui dormir Como vocês podem ver O Nicolas tá dormindo aqui Bem folgado ele, inclusive Tem aqui o Brenner Eu acho que também tá dormindo Aqui, ó Biel também tá dormindo Mano, eu tô de cara Com a facilidade Que os meninos têm pra dormir Mano, a chance de eu ser o primeiro A sair nesse desafio é muito grande Ah, Biel Vai pra sua cama, Biel Vai pro seu lado, Nicolas Para de ir no ativo espaço Nossa, tá invadindo a minha cama, mano Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar dormir também Pra ver se o tempo passa mais rápido Nicolas! Brenner, Biel? Será que eu sonhei Que alguém derruba uma travesseirada Na minha cabeça? Eu devo ter sonhado Não é possível Não é possível Eu tô dormindo aqui Eu tomei uma travesseirada Eu sei que eu tomei uma travesseirada Você, né, Biel? Você que me deu travesseirada Ô, Nicolas Você me deu travesseirada, né, Nicolas? Hein? Você me deu travesseirada? Brenner? Você? Não é possível que eu sonhei de louco Que eu tomei outra travesseirada Vai dormir, Renaldo? Que que saco? Ah, Renaldo, fala demais Vai dormir Caraca, eu devo estar sonhando Alguém me explica Por que que vocês estavam batendo com travesseirada Na minha cabeça? Acorda, acorda Ah, você tá rovocando pra caramba Enquanto eu estava dormindo Eu custei pra dormir Quando eu dormi sem acordar com travesseirada Tá parecendo um caminhão velho Olha lá que caminhão passou ali Seu nome não é mais Renaldo É caldo Vai entrar pro pira Bré Arroz com cenoura Quê? Leite condensado com pira Ah, o Pia vai dormir, Pia Banana com feijão Pia, eu toco, Pia Pô, é louco Lê Ai, Piel Raiz quadrada de 144 até poderia Torne, Pia, dorme Raiz quadrada de 36 é 6 Ah, não Ouvinho finito Ah, olha lá Olha lá Não, nada Não, nada Não, nada Não, nada O Piel é sonângulo Mas vai de um pássaro na mão, então tu bate até que for. Mano, que isso, mano. Calma, calma. Mas isso é sério, a gente não pode acordar ele. Vou pôr ele pra dormir. Vou pôr ele pra dormir. Isso. Pronto. Vamos ver se agora a gente dorme, né? O que que é isso? Que saco! Que raiva! Toda hora alguém pega o meu cobertor! O Bel saiu! Bel, você vai desistir, Bel? Ele tá sonando! Ele tá dormindo! Caraca! Vai atrás dele, vai atrás dele. Vai atrás dele, vai atrás dele. Ele simplesmente levantou e saiu. Mas ele nem sabe que... Ele não sabe, acordou. Vai, Biel! Ei, não vale não! Não vale não! É... Biel, você perdeu, né? Por quê? Quer dizer, levantou e foi no banheiro! Por que levantou e foi no banheiro? Por que levantou e foi no banheiro? Ô, Biel! Biel, olha onde que tá as duas coisas. Olha lá! Olha lá! Foi a Belinha que pegou, né? Biel, você saiu do banheiro! Sai daí! Você já perdeu! Sai! Já perdeu, Biel! Sai! Sai! Aí! Para, para, para! Para, para, para! Agora saiu mesmo! Eu não sou sonâmbulo, não! É, sim! Como vocês viram, o Biel perdeu nem no colchão ainda mais. Vamos voltar dormir aqui. Participante a menos no desafio! Gente, eu acordei agora E eu vi as gravações na câmera Eu realmente sou sonâmbulo Meus amigos devem estar com muita sede Então eu vou pegar aqui a água Vou levar a água pra eles Porque eles devem estar com muita sede E não Ô, mano, já toquei pouco de estar aqui Ô, mano, você é amigão, velho Obrigado Sério mesmo, você mesmo perdendo Eu não tô falando da brincadeira Vai hidratar a gente Lógico, mano, vocês são meus amigos É, velho Eu não vou cair nos seus planos, não Sério Seus planos? É, você vai fazer eu beber água Pra fazer eu ir no banheiro Não vou cair na sua Sério, vim, pessoal Tava morrendo de sede, mano Você me salvou É nóis, mano É, gente Já tem um tempo que eu tô aqui À toa E, mano, pra fazer o seguinte Já que eu perdi Eu vou facilitar o serviço Vou pegar o meu colchãozinho E sair de mansinho Os caras são igual pedra dormindo Deixa eles rir Depois eu venho ver eles de novo Oi, Nick Acordou? Eu não tô com certeza que mais dorme Não? Tem um bicho gritando lá fora É Mano, eu também não consigo mais dormir Mano, eu perdi o sono Sabe o que mais? Ah Tô sentindo um cheiro de comida Dá vontade de levantar e comer Pô, se você levanta Levanta e perde Já que escureceu Por que a gente não brinca De contar a história de terror? Ah, não Não, não, não Ah, não, não Vamos ficar com medo Vamos, vamos Não, vamos Vamos, vamos, vamos Biel, desliga o softbox Desliga o softbox Era uma vez Um homem Mais conhecido como Gil Cabeça de Parafuso Ele trabalhava em um cemitério da região Toda noite Exatamente À meia noite Ele saia do seu quarto E vagava pelo cemitério Um belo dia Gil, que fazia a fiscalização do cemitério Na parte da noite Viu algo estranho Ele ouviu um barulho saindo De um túmulo Gil, muito corajoso Decidiu ir até o túmulo Ver que barulho era aquele Quando ele chegou lá O túmulo havia sido Escavado Quando ele viu Que o túmulo tinha sido aberto Ele começou a procurar Para ver o que tinha acontecido Quando ele descobriu Que na verdade Era um morto Vivo Quando o Gil Assustado Olhou para trás O zumbi Foi se aproximando Lentamente do Gil E Começou a dançar Como essa dançada Não era de terror a história? É, ué De terror Um zumbi dança, uai Como assim Um zumbi dançarino? Nossa, mas que história ruim Isso nem existe História ruim O início dessa história Deu medo Vai fazer uma casinha Aqui pra mim E daqui eu não saio mais não Eu não sei se os meninos Gostaram da minha história Mas a ideia de fazer Uma cabaninha Eu achei bem legal Biel, pode ligar as luzes De novo Que agora eu vou dormir Na minha cabaninha Bom galera Como ninguém mais está com o sonho Depois da história de terror Os meninos ficaram comidos A gente decidiu Fazer essas espécies De cabaninha Para tentar dormir E eu particularmente Estou de boa Você está de boa, Brenner? Estou de boa, mano E você, Nicolas? Eu estou com fome Todo mundo dormindo Só sem acordar Eu já perdi meu sono Fica aí Fica aí Então que eu vou aqui Resolvi a minha vida Porque eu estou com muita Mas muita fome E mano Eu estou sentindo um cheiro Aqui O que é que está vendo esse cheiro? Chocotone Eu amo chocotone Tem chocotone É pra mim? Uhum Obrigado Mas você trouxe só pra mim É Não Você que usou minha água Vai ficar sem chocotone Não Se sair perde Chocotone Se sair Tomou vinte fome Se eu comer Eu amanhã Ficar aqui até amanhã Eu prometo que eu não conto pra ninguém Se você for lá Não, mas não vale isso Vale Cuidado aqui Não Cuidado Cuidado Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Rejo a câmera Bom gente A gente reviu E o Nicolas Saiu Da cama Eu estava sonando Não vale O meu falou que trouxe Esse negócio pra mim Comer e não me deu Sai Você está fora Você perdeu Não dá Segura Não 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 Me dá celular também Isso não vale Agora o jogo realmente ficou difícil Mas pelo menos é um participante a menos Desafio Agora é só em você Agora é a final É a reta final Quem aguentar mais ficar aqui Vence Bom gente Eu estou tentando dormir de todo jeito Mas não estou conseguindo Eu estou com frio E está extremamente desconfortável Dormir sem travesseiro Ai Nossa O que você levanta de celular Regou tudo Será que a gente pode fazer? Um pode ser o travesseiro do outro Deita aí Deita aí Tá Agora que você deitou Sim Durante uma hora Eu vou usar o cid travesseiro Assim mesmo? Mas aí depois é a minha vez? É Então tá Então vale Não sei mais quanto tempo Eu vou aguentar nesse jogo O que é isso? O que é isso que está acontecendo? Eu sou lá do Brine Brine Sua mãe está te ligando, mano Meu celular está tocando? Tá Pega ela para mim Ô, mano É sua mãe, velho Eu não vou atender Eu não posso pegar, mano É seu celular Tem que ser importante, Biela Mas é seu celular Pode ser importante, hein? Mil reais ou minha mãe? Ah, só mãe, lógico, né? Bruna de dentro Eu vou ter que ir buscar meu celular Ele insistiu Eu ganhei Alô, mãe Oi Você ligou errado? Era para ligar para o meu pai? Ô, mãe Minha mãe, eu acho que era importante Minha mãe ligou enganada Ela disse que queria ligar para o meu pai E ligou para mim Brine, é que eu não tenho culpa Você perdeu Você não está mais na cama Eu venci Seria justo ganhar mil reais, né? Sempre sou eu que dou os prêmios Eu nunca cobro Ô, Brine Milzão para mim, eu ganhei Eu ganhei mil reais Eu ganhei Eu fui atender minha mãe Agora vou ter que pagar mil reais Mano, a gente combinou Quem vencesse ganhava mil reais Então, Biela Dá mil reais aí Não tem dinheiro não, mano Nicos Me dá milzão Não Eu fui segundo essa lei Ô, Renaldo Você que propôs o desafio, né? Então, nada mais justo Que você dá o prêmio sempre Que você propõe alguma coisa Você não vai ganhar E nem perder nada Olha o lado positivo Você pode pegar o seu próprio cartão E comprar produtos com mil reais Tenho que parar de ficar propondo Para os meus amigos Esses desafios com esses prêmios altos Porque se eu perco Eu perco mil reais Se eu ganho Eu não ganho nada Mas, gente Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo extremamente relaxante Isso eu tenho que confessar para vocês Porque, mano Juro, eu vou ficar sem sono Por muito tempo Depois de ter gravado esse vídeo Deixa o seu like Que é muito importante Já se inscreve no canal Se você não for inscrito Para não perder nenhum vídeo Que eu posto vídeo aqui Todos os dias Às 19 horas Então já se inscreve aqui embaixo O canal dos meus amigos Também está aqui embaixo Para vocês conferirem E é isso Até o próximo vídeo Valeu, falou e PÁ! E através do uninhabo E aí 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 Obrigado.